Hoje aqui nesse hotel não vai ter roupa no chão, não vai ter língua no céu da avó Hoje é saído, não liga, calma que não é briga, é que ontem eu vi uma pessoa O nome que você carrega na aliança, chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no bordo, a consciência não pesou, me deu um ovo Não sobe ela que ela confiou a dor na causa doura de tudo Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais doido que o meu ouvido ouviu, e seu gosto em cada lágrima que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ela, só tem ela, igual a eu tem mil Ali te ama, viu? Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão, não vai ter língua no céu da avó Hoje é saído, não liga, calma que não é briga, é que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança, chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no bordo, a consciência não pesou, me deu um ovo Não sabe ele que ele confiou a dor no causador de tudo Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Foi o sono mais ruim do que o meu ouvido ouviu De seu gosto em cada lágrima que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco, ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ele, só tem ele, igual a eu tem mil Ali te ama, viu? Oh, 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 oh Obrigado.